Olá pessoal, Thiago Leonardo outra vez, de outras vezes, estou aqui agora para poder dar uma dica para quem gosta do meu material e quer baixar as minhas músicas, as minhas versões e minhas composições próprias. Bem, antes estava tudo, ou melhor, estava colocando tudo no SoundCloud, mas o SoundCloud era pago e estava tendo alguns problemas e até mesmo a dinâmica, os mecanismos do site, eu vi depois que era muito mais complicado e eu estava pagando, que eu tinha uma conta paga, para ter um serviço muito mal feito. Então, eu decidi colocar no site grátis, igual estava antes. Então, estou colocando agora no 4Share. Então, é só vocês pesquisarem meu nome lá, Thiago Leonardo, no 4Share e vocês vão ter uma listagem das minhas músicas. A princípio, aqui as músicas mais baixadas ou mais vistas, eu não sei qual é o critério que eles usam, mas as mais procuradas, digamos assim, talvez. Se vocês quiserem ter uma visão da minha pasta com todas as músicas, é só vir nessa página, né? Em uma das dos meus áudios, vai ter aqui a opção My Share, no final do nome da música. Você clica nessa opção, My Share, então vai abrir uma pasta com todas as minhas músicas que eu coloquei no 4Share em ordem alfabética, ok? E eu vou estar tentando colocar tudo aqui e vocês podem baixar com muito mais facilidade. Então, vocês vão perceber que vai demorar um pouquinho para ter todas as músicas, porque realmente são muitas músicas e demoram muito tempo para poder fazer o upload. A outra opção também, para quem quer baixar as minhas músicas, é através do OneDrive, que é através do Hotmail, tá? Então, lá no meu blog, Thiago Leonardo, vocês vão ter um link lá chamado Download, Download SkyDrive, né? Eu chamava SkyDrive, vou até mudar daqui a pouquinho, e agora chama OneDrive, Mas dá na mesma. Então, nesse link de download, vocês vão clicar aqui, e já vai ser direcionado para a minha pasta, onde vocês podem fazer o download das minhas músicas. Também vou estar o pano nesses dois lugares ao mesmo tempo, então, é fácil para vocês encontrarem o meu material aí. É só clicar em cima e baixar, no caso aqui, as versões, elas vão estar nessa parte escrita versões, também todas em ordem alfabética, vocês podem encontrar. Se vocês tiverem dificuldade de achar o meu blog, é só em qualquer um dos meus vídeos, tá? Aqui, por exemplo, tem o meu vídeo mais recente, que eu postei hoje, aí vai ter lá a opção do meu blog, o link para o meu blog, tá? E vocês vão ser direcionados para lá. Se ainda assim tiver dificuldade, é só lá no próprio Google digitar Thiago Leonardo Blog E já vai aparecer um link direto para o meu blog, ok? É isso aí, isso aí é uma dica para as pessoas que gostam do meu trabalho, que me acompanham, que querem baixar as minhas músicas, os meus trabalhos. Obrigado, beijão, até mais. Fui.